Empresas do setor de energia, apoiadas pela Agência Brasileira de Promoções de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, anunciaram 40 bilhões de reais em investimentos no setor nos próximos anos. O anúncio foi feito durante a sexta edição do Fórum Brasil de Investimentos, realizado essa semana aqui em Brasília. Sobre esse assunto, a gente conversa agora então ao vivo com a diretora de negócios da Apex Brasil, a Ana Paula Repesa. Ana Paula, bom dia, seja muito bem-vinda ao Agro Notícias, aqui é o canal Agro Mais, tudo bem? Tudo bom, Felipe, bom dia, obrigada aí pelo espaço. Ana Paula, é uma satisfação em recebê-la, então primeiramente conta para a gente a sua avaliação após os dois dias de evento, foi um evento produtivo, saldo positivo? Com certeza, bom, como você mesmo mencionou, essa é a sexta edição do Fórum Brasil de Investimentos, no entanto foi a primeira vez que a gente fez em Brasília. E por que a gente trouxe para cá? A gente sabe que para o investidor estrangeiro, independente do setor em que ele atua, é muito importante conhecer o ambiente de negócios, o ambiente regulatório do país em que ele pretende investir e sentir segurança naquele ambiente. E aí nada mais apropriado do que a gente fazer isso aqui em Brasília, especialmente justamente na semana em que a gente estava votando a reforma tributária, que é um tema tão esperado pelos investidores estrangeiros, a fim de entender melhor como fica toda essa questão tributária no Brasil e também para eles terem essa segurança de que os regimes aprovados serão aqueles que realmente permanecerão nos próximos anos. Então nós trouxemos para Brasília, fizemos na sede do Ministério de Relações Exteriores o Palácio Itamaraty, o que é também super simbólico, porque é a sede que marca, é a marca das nossas relações internacionais. E tivemos ao longo dos dois dias, Felipe, mais de 800 pessoas participando do nosso evento. Foi um evento em que a gente teve 12 painéis discutindo os principais temas que definirão os rumos da nossa economia e para os próximos anos. Então a gente falou sobre a própria reforma tributária, falamos sobre questões de transição energética no Brasil, como é que a gente está vendo o desenvolvimento sustentável da Amazônia, quais são as novas tecnologias para o setor de saúde no Brasil e qual é a demanda que a gente tem, considerando as dimensões continentais que a gente tem. Também falamos muito sobre o programa de aceleração do crescimento, as obras do PAC, e como é que elas representam oportunidades para os investidores estrangeiros. Então o saldo é bastante positivo, a gente tem certeza que as discussões foram muito ricas e já tivemos feedbacks bastante positivos também das pessoas que estiveram aqui com a gente. Aqui ao longo da nossa programação no canal Agromais, a gente trouxe inclusive repercussão de várias falas de autoridades lá durante o evento, ou seja, foi um evento realmente bastante produtivo. E durante o evento, empresas apoiadas pela Apex Brasil anunciaram cerca de 40 bilhões de reais em investimentos. São investimentos no setor de energia? Isso. A gente teve anúncios de quatro empresas que tiveram apoio da Apex Brasil na prospecção de investidores estrangeiros e em todo o processo de entrada desses investidores no nosso mercado. A gente teve a raiz anunciando aí um investimento de cerca de 20 bilhões para a construção de 20 plantas de etanol de segunda geração até 2030. Nós tivemos o investimento da Prumo Logística, o anúncio da Prumo Logística, que recebeu investimento de um fundo árabe para que toda a energia do Porto do Açú seja a partir de energia, seja fornecida a partir de painéis fotovoltaicos. Tivemos o anúncio da Ascelen, que é uma empresa também brasileira apoiada por nós, com um caso bastante interessante, Felipe, eles vão produzir biocombustíveis a partir do óleo de macaúba, que até então não havia sido utilizado para essa finalidade. E a intenção é que esse biocombustível que vai ser produzido ali nas regiões de Minas Gerais e da Bahia possa fornecer energia para a própria região ali, além de outras regiões do Brasil. E por último, a gente teve o investimento, o anúncio do investimento da Atlas Agro, que recebeu investimento suíço, a Atlas Agro é de Minas Gerais, e também vai produzir fertilizantes e vai ter todo um processo de descarbonização nesse processo produtivo de fertilizantes. Além disso, eu acho muito importante também a gente destacar dois memorandos de entendimento que foram assinados pela Apex Brasil com parceiros durante o Brasil Investment Forum. O primeiro deles é o SimpreFert, é um memorando de entendimento que visa estimular o aumento da produção de fertilizantes. No Brasil, como a gente sabe, o Brasil é altamente dependente de fertilizantes importados e nós temos aqui condições de suprir boa parte dessa necessidade de fertilizantes com a produção local, baseado também em padrões de sustentabilidade e descarbonização. Então, foi assinado esse memorando de entendimento entre a Apex Brasil e o SimpreFert para que a gente apoie investimentos para a produção de fertilizantes no Brasil. E, por último, a gente assinou também um memorando de entendimento com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o ministro Valdez Góes, em que a Apex e o ministério se comprometem a desenvolver ações de atração de investimentos, mas também de promoção de exportações nas regiões do interior do Brasil, levando mais desenvolvimento, levando mais infraestrutura para essas regiões e, obviamente, contribuindo para a melhoria das condições de vida, diminuição da desigualdade nessas regiões do Brasil. Então, de fato, foram anúncios importantes feitos ali no segundo dia do evento. Falou aí desses memorandos que tratam da questão dos fertilizantes, teve esse anúncio dos empresários em relação a investimentos bilionários no setor de energia. São situações que, de alguma maneira, refletem e beneficiam, inclusive, o nosso setor, que é o que a gente representa aqui, o setor do agronegócio, né? Com certeza absoluta. Não preciso nem dizer, né, Filipe, o agronegócio é o setor mais competitivo da economia brasileira, é responsável por boa parte dos saldos positivos da nossa balança comercial e, obviamente, que sempre vai ser do interesse da Apex Brasil apoiar cada vez mais para estimular a competitividade desse setor. Agora, quando a gente está falando de energias limpas, a gente está falando de um apoio a um setor do agronegócio, mas que, na verdade, beneficia a economia como um todo, né? Porque a gente está contribuindo para que a nossa matriz energética seja ainda mais limpa para todos os setores da indústria, o que, na verdade, é atualmente também um grande diferencial competitivo no mercado internacional. Muito bem. Bom, Ana, são vários os anúncios aí que a gente poderia ficar aqui um bloco inteiro comentando e destrinchando cada um deles, mas como o nosso tempo é curtinho, eu queria agradecer a sua participação aqui, mas valeu, viu, trazer aqui já os destaques do que saiu de positivo, de saldo positivo desse evento muito importante realizado aqui em Brasília. Eu queria deixar o nosso canal aqui aberto para você voltar, sempre que achar pertinente, para comentar esses e outros assuntos, principalmente aqueles assuntos que refletem aqui no agronegócio, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e uma ótima sexta-feira. Obrigada a você, Felipe. Quando quiser, estamos à disposição.